galera se é bem vindo a mais um vídeo do canal Dicas do Mecânico e antes que comece o vídeo já taca o dedo no like se inscreve se não for inscrito para fazer parte da família Dicas do Mecânico então hoje nós estamos com a Kia Bongo do ano 2007, o que ela está apresentando? ela está com a luz da vela aquecedora piscando direto agora por que ela está piscando direto? agora nós vamos estar identificando vou virar a câmera para nós poder estar olhando ali a luz agora já viremos a câmera aqui vamos ligar a chave como se fosse dar a partida ou a luz lá piscando a luz da vela aquecedora então a luz fica piscando, não aquece o carro pela manhã não entra em funcionamento porque a vela não aquece agora vamos estar indo lá na caixa de fusível já tirei a tampa da caixa de fusível o fusível da vela aquecedora é esse deixa focar ó, o fusível queimado agora vamos estar só encostando as pernas do fusível com a chave de fenda agora vamos lá ligar a chave a chave de fenda não deu contato vamos estar ajeitando ela aqui de novo encaixei aqui a chave de fenda é melhor agora deu contato ó, apagou vamos mais uma vez aí agora está aquecendo agora vamos tirar a chave de fenda que agora nós vamos fazer a substituição desse fusível cheguei ao final de mais um vídeo é a luz da vela aquecedora piscando agora esse caso aqui foi um caso específico que é um defeito criado o dono foi trocado a vela aquecedora esqueceu aquele fio que liga na vela aquecedora esqueceu solto aí o fio solto ficou balançando quando ligou a chave ele tocou no motor fez terra e deu curto queimou o fusível lá então nesse caso particular é só trocar o fusível e colocar o fio da vela aquecedora vou virar aqui e vou mostrar o fio da vela aquecedora o fio da vela aquecedora é aquele lá ó é esse fio ali estava solto, triscou no motor e deu curto para quem nos assistiu até aqui um muito obrigado o like é serventinho da casa eu valeu demais aí se vai lhe ajudar em alguma coisa então um muito obrigado e isso é apagado valeu